Música Fala galera aqui quem fala é o Mano B com o Zé Xtreme Treino Mais um vídeo de Arkler no servidor aqui pra vocês Galera Ih Como eu tinha prometido no vídeo anterior das doações A galera tá doando aí Tem uma galera aqui falando que tá doando galera Ih, não tá caindo Eu não sei se... Não sei o que tá acontecendo Eu não sei se é verdade É... Então O pessoal que tiver doando Eu vou colocar um link na descrição Pra e-mail Você vai enviar um e-mail pra mim com comprovante lá Que você fez a doação e tal Pra mim ver se daí tá chegando ou não Tô até preocupado que eu não sei se é verdade Ou tá com algum problema no link Ih Como prometido no vídeo anterior também Eu vou colocar o nome do Rex aqui ó Do nome do primeiro doador Esse aqui foi o Rex lá que pegou no vídeo também Vai ser o nome do primeiro doador O nome dele vai ser... Cadê? Ângelo Sebastião Aí ó Eu acho que esse não é o nome dele no canal Lá no YouTube Mas ele já se manifestou lá Eu sei quem que é A galera que doar Não sei se tem como pegar Um comprovante ou alguma coisa do tipo Me manda foto pro e-mail No e-mail que eu vou deixar aí Que é o Muito é o pessoal que já doou também No caso o Ângelo Teve um outro também que doou Porém o apagamento ainda está em aguardo E que caiu foi só essas duas Muito pessoal falou que doou Eu ainda não sei É o que tá acontecendo que eu falei Eu não sei o que tá acontecendo Se pagou mesmo Ou se há algum problema no link Logo mais eu vou descobrir Ih Vambora moleque doido Vambora pro rush Que bagulho tá doido Eu preciso pegar A gente precisa ir atrás De um gigano Dando um gigano Fêmea urgente Vambora Sobe menino Aí ó Vem cá Biconzete Bora dar uma Eita Bora dar uma volta Me ajuda Biconzete Aí Ui Muito rápido Oi Fecha E galera A câmera que eu vou comprar Eu acho que ó Esqueci o nome Log Log Tech 920 HD O EcoVeno tinha me recomendado Há um tempo atrás O Mafio também já me recomendou E vai ser Essa A câmera Ai meu Deus O TV tá pesado Onde será que nós vamos achar gigano Aqui agora Ah vou começar Pelo canto que eu imagino Que tenha Se bem que não é desse lado Não É Aqui não vai ter Não Não É Vamos lá pra jungle A jungle é mais grande do que a gente acha Mas não é certeza Absoluta Ai tem base aqui Onde é que é essa base Aí pediram pra me dar uma volta no server Mostrando as bases Já vou aproveitar e mostrar A galera tinha pedido Ó a base da guilda Em cima da pedra Vambora Dar um rolezinho Eu conheço algumas bases Mais ou menos Que a gente pode estar mostrando Ai a gente já faz os dois Ao mesmo tempo Já vai atrás do gigano E mostrar as bases Deixa eu subir Pra mim me localizar Tá Aqui eu tenho uma base ali Que já já eu mostro Ah e galera Talvez Não é garantido Amanhã pode ser que tenha live Mas eu acho que não vai ter Porque eu gosto de fazer live com o pessoal E o pessoal amanhã Vai estar bastante ocupado Provavelmente na sexta Na sexta eu dou certeza Que ia virar live Na sexta eu posso dar certeza Amanhã eu já não posso tanto Hoje não é verdade Hoje é quinta Esse vídeo vai sair na quinta Ai tem Ai tem uma base aqui O que é essa base Deixa eu ver A base Base do Shazam Olha isso É um gigano Deixa eu ver O lado do gigano Por Por que eu não consigo ver Deixa eu ver Deixa eu não machucar Ah que isso Eu não consigo ver Que loucura Será que ele está dentro da base Eita Rapaz O bichinho sumiu E apareceu de volta Ah 137 Bichão Costuma ter gigano Aqui também Essa aqui é a nossa segunda base Que está Quebrada Ô louco Os caras quebraram Nossa casinha De farm Que coisa feia É verdura pra kawaka Por que esse vidro aqui Também não tem muito esforço Fazer muito esforço Pra quebrar Tá Bora Ô não vou achar Nem um gigano aqui Que triste Opa Pera aí Que leva aqui a pinteira 55 Fêmea Ah Não Aqui não tem base Vamos mudar gigano Aqui também Ai Aqui ó Essa base aqui Também é razoável Pessoal A gente está com dois rex Soldiers of Honours Ah Esse aqui é os nossos aliados É Foi a primeira tribo Que se aliou a gente No início do servidor Daí a gente Pra não Pra não criar problema A gente foi Isso ali Olha eles Olha eles Tem um castor Dentro da casa Eu fico fazendo casinha Aqui dentro Eu vou roubar eles Eu sou muito mal Sou vida louca Pode Vem cá Me dá essa casa É isso Só tem madeira aqui Rapaz Vai pra lá Tio O que eu faço com madeira Tem terror verde Dentro da base Dos caras também What the fuck Piterosk Lava 15 Casinha de castor ali Tem bicho morto aqui Então tem gente Pegando as casinas Não tem Deve ter Se bem que agora Também em cimento A gente nem tá Tão atrás assim Então não faz diferença Tem um gigano aqui Não Tem não Esse mapa é muito fraco De gigano Ao menos aqui No 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 Não oficial É bastante fraco Respawm de gigano Ontem mesmo Tinha só um E é o mesmo Que eu tô vendo Faz mó tempo Faz muito tempo Que ele tá Spawnado no mapa No vulcão Costuma andar também Calma aí Que eu quero mostrar Uma base aqui Mas eu tô andando Aqui pra me mostrar Pra me ver Se tem gigano Também Ahn Tem não Nada Só não posso bater de frente Ai que isso Lol Renderizou um pronto Pra mim Sumiu Olha Tem uma base aqui Tem funcionamento Tribo é pequena Deixa eu ver Tamo muito louco Bacana Isso aqui é novo Isso aqui eu não sabia não Ó Outra aqui Esse aqui já foi raidado Ti Vamos dar tribo Cadê moço Cadê a base que eu tô querendo mostrar Tô perdido Ô louco Não acho Yeah Ah Ó Tem uma base aqui Achei em que é Esse por exemplo Que foi raidada Ah não Tem seta no telhado MC boy Bacana Aqui foi onde nós julgou Aquele gigano Que deu treta No servidor oficial Ih moço Chama não Tô mal Faliu De giganos Essa ilha aqui Eu tenho quase certeza Que não spawna Peraí moço Peraí Deixa eu esperar a estamina aqui Ó Tem uma base aqui Brunac Os caras fazem bem muito de pedra Rapaz Que coisa feia Bofa Eita Tô ficando O bichinho tá Ficando faminto Vem cá Resolve o problema De forma do meu poteiro Isso Yeah Pequenininha Ninguém fez base aqui Todo servidor tem Ah Tá renderizando Achei em que é Beaver Bacana Beaver Acho que acabou As bases dessa ilha Nas cavernas Eu não cheguei a ver Mas acho que não tem No centro do mapa Eu já olhei ontem mesmo Na live E não tinha Ah Tem uma base aqui Que é do pessoal Do Shazam Não Shazam não Ih Esqueci o nome Chegando aqui Na RV Espero renderizar Ó Tá renderizando Ó Tá passando pra metal Spartans Spartanos Ó Tem uns bichinhos bons Tô saindo Tô saindo da jaula Tá saindo da jaula O monstro Gigando 171 Ai meu Deus Na ilha do vulcão Tem Eu acho que não Olha então Eita Quem que tá aqui Lá ó Red Red tá aqui Não tem nadas Ah Peraí Faltam duas bases Que eu não mostrei Que eu tenho conhecimento Que existem Não é aqui na lava Só tô vindo na lava Por conta do gigano Geralmente Spawn aqui Mas faz uns dois Dois dias que eu não vejo Beaver Leve dois Quatro Seis É Tamo falido de gigano Moço Oficial Toda hora Que tu vem Que tu acha Um ou dois Spawn de oficial É diferente Também né É Eu não sei por que isso Por que que é diferente Será hein Acho que é porque O pessoal não vai matando Os outros bichos Daí vai spawnando Só de um Aí buga a parada toda Fica tudo Um spawn Só de um bicho No mapa Teve uma vez Que eu fui ali no panto Não tinha 14 Para ser doido 14 Para ser Um do lado Tudo em cima De uma pedra Um do lado do outro Se fosse no oficial Eu ia chorar De infelicidade Com esses 14 Para ser De um lado do outro Para tomar bicho Prime até Para garantir O time perfeito Quase Até de um gigano 14 Para-se 10 prime Cada um Nossa Meu sonho Nós está sem sniper ainda Não conseguimos Eita Fala que é 150 Fala que é 150 É brancos 145 Moleque doido Vou até Caraca Olha o head Olha os caras Aqui É esse aqui Que os caras Estão falando Espera aí A gente tem Flas Só que a gente tem Muito dano Estamos com medo De matar Ele estava Todo isso Aguentado Ah tá Beleza Quer atirar Não Pode Juba aí O pessoal Já está Juba Bacana Rex branco Galera Tá O fork E o head Ali Deixa eu ver É Aqui não vai ter gigano Não Isso aqui deve ser 135 Ah não 20 Então 135 Que está aqui Faz uma década Ó Um outro aqui 5 e 20 Caraca Depois o pessoal Não leva abaixo Tá Eu vou dar um pause Aqui para eu chegar Na próxima base Que está longe Um pouquinho Já volto Bom Achar mais uma Aqui ó DS Vamos ver Que o DS Tem Um Rex Tem muita coisa Não É galera Não sei Não Pode ser Que a gente Seja os mais Fortes do server Não sei Pode ser Não tenho Achado base Forte aqui Não Tem o pessoal Da Da Negra Do Borel Ali Que São Razoáveis Mas Já já Eu chego lá E mostro Para vocês Aqui ó Tem esse pessoal Aqui também SKT Fizeram uma pirâmide De pedra Tem um 456 Então os bichinhos Deve ter né Fizeram uma pirâmide Diferente aqui ó Tem um pessoal Da Da coisa aqui embaixo Eu acho É eles mesmo Da A negra do Borel Aqui embaixo ó Estão logados No momento Fizeram uma pirâmide Cheia de plantinha Olha Parece uma estrela Há já fertilizante Cumpade Falando Nossa Baina não botou Plantinha Por causa Preguiça De fertilizante Deixa eu ver Se aquilo ali A base Deve ser lá dentro Ó Tem um Rex 224 Ali ó É lá dentro mesmo O pirâmide deve ser Os recursos E o resto Tá lá dentro Eles tem um Rex ali Ah não Os bichos desses Estão ali Na real Uma parte né Vai gostar de Spino Eu também gosto de Spino Mas até hoje Eu não acho um level alto Aí eu fico 3 Eita 372 Esse aqui é bolado Olha Ele pôs os bichos deles Aí sim Mas sabe Que eu acho foda É que o Gigano Dá uma dentada Nesses bichos Tudo O Gigano Tá com dano muito alto Ele tá com o Gigano Level alto também 320 Primeiro tribo Que eu vejo Tá com o Gigano Mais ou menos O resto Tudo tá com o Gigano Level baixo Tem spawnado Pouco também Tem só mais uma Que eu conheço Então tamanho Razoável Vamos Foi lá Vamos ver Nessa ilha de cá Olha Três piteiros Eita Quatro Eita Que isso Se não tiver um pra cima De 100 aqui Eu choro Deixa eu ver Vem cá bicho Para quieto 55 Ah Já tem 120 145 Caraca 145 Depois que eu Encerrar o vídeo Eu tamo Vou tamar no vídeo Não 14 tava querendo Um piteiro 50 E E E 60 Então 145 Já nós volta ali Pra pegar Vamos mostrar a base Pra nós encerrar o vídeo Cadê? Essa aqui Dos imortais Quase eu disse Que esses caras São folgados Quase o que falou Eu sou inocente Não tem culpa de nada Falou que ele veio Tamar o Rex aqui E os caras Encheu o saco dele Agora eu não tenho Incerteza Quanto a isso Não é possível Que são folgados Porque os caras Não tem nada Não tem como Não pode ser Tem nada Tem nada aqui Galera Beleza Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Lembrando que Abriram as doações Para a face Ficam Tá aí na descrição E caso você Faça a doação Manda um e-mail Pra mim Com o comprovante Tirar uma print Sei lá E fala seu nome No canal Pra mim Como é que tá seu nome No Youtube Eu não sabia quem que é Dos meus inscritos Porque geralmente Quando você faz a doação Eu tenho uma conta No PagSeguro No Paypal Tá com seu nome real Daí eu não tenho como Saber quem que é Então Faça isso aí Manda um e-mail Que vai estar aí na descrição Também AlanCH1 Arroba Antimeio Ponto com Mas é isso aí Se você curtiu o vídeo Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis